E a votação nominal prossegue. Mudando um pouco o tema, nós estamos apresentando um projeto de lei ordinária que tem por objetivo determinar o Sistema Único de Saúde a obrigatoriedade de avaliação médica de crianças até 7 anos de idade para o diagnóstico de fimose em caso de indicação médica e preste o serviço de hipostectomia. Além da obrigatoriedade de desenvolver estratégias de ampliação da prevenção da assistência médica e da pesquisa relativa ao câncer de pênis. Senhor Presidente, entendo que devemos dar especial atenção aos anseios da classe médica, dos cientistas e dos pesquisadores que estão preocupados com a proliferação do câncer de pênis no nosso país, sobretudo nas regiões mais carentes. Além do mais, cabe ao poder público a incumbência de desenvolver estratégias, inclusive campanhas publicitárias, para ampliar a prevenção e assistência médica e a pesquisa relativa ao câncer de pênis. Senhor Presidente, o câncer de pênis é um dos poucos tipos de câncer evitáveis de forma eficaz. Entretanto, representa para o Brasil, segundo dados da Sociedade Brasileira de Urologia, 2% dos casos de câncer do homem. É um tumor altamente maligno, sendo mais frequente nas regiões Norte e Nordeste. E na região Nordeste, a doença representa 17% dos casos de tumores notificados entre os homens. O que corresponde, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, cerca de 2.800 casos de câncer de pênis por ano. O câncer de pênis, senhor Presidente, é patologia frequente no Brasil, acometendo preferencialmente pacientes da baixa renda, não circuncidados ao nascimento, de cor branca moradores da região Norte e Nordeste, e que demoram a procurar assistência médica especializada ao notar as feridas do pênis. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Urologia, 81,62% dos casos de câncer de pênis acometem homens acima de 46 anos, na absoluta falta de higiene, principalmente pela falta de informação que possam chegar a esses homens. Nesse sentido, senhor Presidente, a prevenção do tumor é realizada facilmente com a educação da população, com cuidados da higiene, com uso de preservativo das relações sexuais, para evitar o HPV e a cirurgia de fimose. Senhor Presidente, se descoberta a doença no início, basta a retirada da ferida. Contudo, nos casos mais graves, o tratamento é a amputação do pênis. Estima-se que mil amputações de pênis sejam realizadas pelo SUS anualmente. Os indivíduos mais propensos a desenvolver a doença são os que não fizeram cirurgia de fimose e que não mantêm bons hábitos de higiene. Assim sendo, considerando a importância da proposição, espero que a tramitação do meu projeto ocorra de forma rápida para que se possa reduzir a incidência desse mal que nas próximas gerações pode acometer mais e mais brasileiros. Era o que eu tinha a dizer. Agradeço, senhor Presidente. Agradeço, senhor Presidente.